Salve, salve a vocês no nosso canal Vizical and Games, que pode deixar aquele joinha Passado pra você, muito obrigado Obrigado aos nossos amigos e amigos E obrigado aos nossos ensinadores Hoje quer dizer que pra vocês mais um Hoje vai dizer que é um Mortal Kombat Esse aqui é um Esse aqui é um Uma coisa que está experimentando Scorpion É um Mortal Kombat Espero que goste, vamos dar início aqui a nossa luta Fight Scorpion Flawless victory Round 2 Fight A Vem Flawless Scorpion Se transformou Fight O que é isso? 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 O que é isso?